Ser professor é inspirar todo dia Vocação pra quem tem o dom de amar Vai além de ensinar o beabá Uma missão tão linda pra se orgulhar Ser professor é sobre ser amor Educar, cuidar, tantas vidas transformar Então deixar voar, amadurecer Mostrando os caminhos, mas deixando trilhá-los sozinhos Então deixar voar, amadurecer Mostrando os caminhos, mas deixando trilhá-los com os próprios pés Um abraço, amadurecer